Abertura Abertura Salva em palmas gente É o coração Coração dessa festa, ajuda muito Parabéns Eu gostaria de chamar agora Que vai receber em nome Do professor Patrick Carvalho O Andy O Andy Tacou o Padre a mão Infelizmente As coisas como o amor, parecem dizer Fala uma delicadeza, um estímulo prazer Dar a paixão, são os seus olhos olhando os meus As suas mãos envolvendo as mãos Esse é o jogo do amor, e nasceu Fala Bora gente Tem que chamar o salão de um bom cantor Tem que esperar, aí no salão vai brincadeira Os grandes perdidos já estão sem salão Tem que passar mais bala gente Só tem que criar ainda meio Estão muitos anos da Maria, profissão de dança de salão profissionais Tchau Com o salão de um bom cantor Parabéns, meu amigo, canal Z 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 Olha só Marquinhos que só vai acabar Só tem fera Carlinhos, Carlos, Gisele, Bárbara, Aleveia e a Fera. Feliz, as coisas que mais ganham por mim. Parabéns, parabéns Parabéns a todos